Boa noite, boa noite, galera esperta, canal Educação, tudo em paz por aqui, meu povo, tudo tranquilo? Terceirão, como estão vocês? Olha que alegria, é um prazer enorme estarmos retornando aí, Tio Márcio e toda a nossa equipe desejando pra vocês muita luz, muita arte, galera. Tudo tranquilo, meu povo? Que saudade da nossa interação, né? Dos nossos momentos. Então aí, já somando com vocês, pedindo aí a nossa parceria, interajam durante a aula, tá bom? Vamos trazer as informações que vocês também acabam nos ensinando aqui maravilhosamente. Gente, meus amores, nós vamos fazer uma revisão sobre a arte moderna, vamos falar um pouquinho das vanguardas europeias, né? Pegar também ali um pouquinho desse modernismo chegando aqui no nosso próprio Brasil, tá bom? Então, fique à vontade pra tirar as dúvidas, interagir, sobretudo, fazer essa aula ter uma função no nosso dia a dia. Nós vamos falar na arte do século XX, mas trazendo percepções pra nossa atuação contemporânea, pros dias atuais, valeu? Então, vamos chegar pro nosso material que tem muita coisa boa pra gente revisar aí, galera. Tudo quentinho na cabeça de vocês. Bom, quando a gente fala no século XX, o que que a gente deve lembrar, galera? A arte do século XX, ela envolve um contexto bem complexo, né? O contexto do século XX é o que, galera? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Beleza? Primeira e Segunda Guerra, né? Desculpa. Guerra Mundial. Então, vejam que o contexto, ele já é perturbador, ele já é complexo. Por quê? Porque no meio de guerra, de onde o artista tira a sua inspiração? Qual é a inspiração do artista num contexto de guerra? Hoje, nós estamos aí, assim, meio tensos, né? Rússia e Ucrânia, agora Estados Unidos e China, a gente tem aí uma tensão mundial de uma terceira guerra, e nós sentimos um pouco de medo. É ou não é? Medo gera angústia, né? Gera uma certa melancolia. Ah, Mariana, nem bom ficar falando essas palavras, porque elas são meio pesadas, mas é a característica do século XX, tá bom? Características do século XX. Então, nós temos aí essa representação dos artistas com contexto social bem alterado. Então, a gente vai ver um engajamento dos artistas com aspecto social, tá bom? Um engajamento mais efetivo do artista e essa linguagem do povo, ou a voz do povo, beleza? Ou, pelo menos, fazer pensar sobre o que está acontecendo. Então, o contexto da Europa do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, 28 de julho de 14, vai até 11 de novembro de 18, e a Segunda Guerra, durando de 39 a 45. E aí, se a gente for somar aí, galera, quantos anos de guerra, hein? Dez anos de guerra, né? Quatro com seis. Vejam aí que é um contexto bem complexo. Nós passamos agora aí um bom tempo aí na pandemia, estamos ainda dentro dela, né? E já somam-se aí quase três anos desse contexto inteiro que a gente vem se transformando, muitas mortes. Mas vejam que a arte se modifica. As lives estão mais intensas, as visualizações por rede, né? Por internet, redes sociais, elas são mais intensas, geram lucros. Veja que a arte, ela muda um pouco também o contexto, assim como mudou lá no século XX, tá bom? Veja lá, marca aí, século XX, época dos grandes massacres. Então, a inspiração, ela é complexa, tá bom? Olha aí imagens da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Veja que são imagens, literalmente, fortes, né? Hoje, quando a gente vê aí, por exemplo, a Ucrânia, rapaz, tá só o bagaço, tá só o buraco, tudo quebrado e aquilo nos choca, nos dá um certo temor. Porque as guerras geram essa situação, essa pressão psicológica. Tá bom, galera? Então, vão surgir movimentos de vanguardas europeias. As vanguardas nós conhecemos como movimentos artísticos do século XX. Expressionismo, falvismo, cubismo, abstracionismo, surrealismo, dadaísmo e o futurismo. Essa é a primeira metade do século XX, tá bom? Primeira metade do século XX. Beleza? Primeira metade do século XX. O expressionismo, meus amores, o que que foi o expressionismo? O expressionismo é um movimento artístico caracterizado por intensas emoções. Um dos grandes precursores, o nosso querido Van Gogh, um artista que, marcado pela, digamos aí, por uma vida bem extrema, no sentido de uma solidão, de uma embriaguez, viciado em álcool muito cedo, tinha uma esquizofrenia, vivia muito só, né? E as suas obras são marcadas por essa expressividade, traços vigorosos, né? Cores fortes. Isso é o que nós chamamos de expressionismo. O expressionismo, ele tem como características intensas emoções. E emoções de quem? Dos humanos. Emoções humanas. Tá bom? Então, toda vez que você vê uma obra que ela for marcada por sentimentos humanos, alegria, tristeza, medo, podemos dizer, sim, que ela é expressionista. Tá bom? Olha aí, uma das obras mais famosas de Van Gogh, né? Uma das últimas dos 824 de Van Gogh, nós vamos ter aí a cesta. A cesta, galera, é aquela painha depois do almoço. Almoço. Olha o painha gostoso. Rapaz, depois do almoço, a gente dormia assim 20 minutos, parece que a gente foi lá no céu e voltou, né? Volta novinho. Tem dia que a gente dorme a noite inteira e não dá nada, a gente acorda cansado. Mas tem dia que a gente dorme 20 minutinhos, parece que renovou tudo. A cesta é uma, digamos assim, uma marca, né? Do trabalho do campo, sobretudo o trabalho exaustivo. Olha a quantidade de feno, esse capim amarelo aí, né? A quantidade de feno que esses dois trabalhadores já executaram aí durante o dia. E eles estão cansados, né? Um casal aí, ó. Estão cansados. Veja que ele faz uma alusão à precariedade de materiais, né? Não tem luva, não tem bota, a estrovenga de mão, né? Uma espécie ali de foice de mão, ó. A coluna, veja que ela tenta ali dar uma contorção, eles tiram os braços para amenizar a dor da coluna. Então, todos esses elementos fazem com que a gente perceba um sentimento, uma emoção humana. Beleza, galera? Fica claro para vocês aí? Veja ali que o carro de boi, ó, ele fica meio que no segundo plano, bem diminuto, porque ele chama a importância desses dois trabalhadores para o primeiro plano, né? Há uma crítica aí, é ou não é? Há uma crítica aí. Então, veja que os artistas começam a trazer essa característica do engajamento. Como assim engajamento, tio? Os artistas não estão só para representar ou ver coisas bonitas, eles estão contextualizados, eles estão dentro da sociedade. Então, ele acaba tendo uma visão mais engajada social, tá bom? Show de bola? Olha aí também duas obras muito famosas do expressionismo, né? O Grito de Edvard Munch e também Melancolia do mesmo autor. Veja que ambas traduzem um certo pânico. A obra, o Grito, a gente já viu ela de várias formas, de várias cores, né? Outrora chegou um pai para perguntar, tio Márcio, professor, meu filho não dorme mais a noite, o tempo inteiro no celular e o pai chegava com essa mão assim no rosto, parecendo a obra, o Grito, desesperado. Diz que o menino não dormia mais. Tinha o tal de um jogo lá que ele passava a noite inteira acordado e nós temos essa sensação, hora ou outra, né? De uma necessidade de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Aqui na obra, o Grito, galera, esse cara aqui, ó, este personagem é o próprio Edvard Munch, é o próprio pintor, numa crise que ele teve aí nesse fiorde, né? Nessa ponte, tá bom? Veja que a simbologia do vermelho, ó, lá pelo céu, como se o sangue estivesse no ar. A obra, ela data final do século XIX e aí a gente já vai ter o quê? Revolução Industrial. Olha aí o preto, como se o rio estivesse contaminado, poluído e aí ele vai poluir também ali o horizonte, passa por dentro do artista, passa também pela roupa dos personagens e aí o preto, olha aí o preto, olha aí o quadro melancolia, o óleo sobre tela, né? Veja que as cores também não são tão vibrantes, até a água do lago, é do mar, né? É o mar, até a água do mar parece estar roxa, que é uma cor que antigamente denotava esse misticismo, esse espiritualismo, ou até mesmo esse sentimento de luto, né? Olha a roupa dele parece um preto, ao mesmo tempo é roxiada, o olhar dele, a mão no queixo, o ver todo o olhar, ó, olhando para baixo, gera para a gente um sentimento, uma sensação. Beleza? Show de bola, né, meus amores? Apesar da temática trazer essa tristeza ou essa agonia, né? É muito belo, é simples, nos convida a participar, participar de pinturas, de se expressar, né? Por quê? Porque aqui, meus amores, o artista não precisa ser de academia de arte, ele pode fazer a sua pintura de acordo com o seu sentimento, com a sua ideia. Beleza? Há uma liberdade poética, uma liberdade criativa no expressionismo, porque você cria como você quiser, você não é obrigado a obedecer um padrão acadêmico, não. Isso também é uma das marcas das vanguardas, galera. Quebra dos padrões acadêmicos, tá bom? Olha aí, a Madonna, também de Edvard Munch, veja que é uma bela jovem, só que tá com um olhar introspectivo, né? Meio que triste, literalmente. E ao entorno dela, você tem uma camada, né? Veja que ele faz, você vê essa expressividade circulando o entorno dela, pressão psicológica, pressão psicológica. Olha, amores, hoje, os dias atuais, né, a gente fala na crise de ansiedade. Todos nós vivenciamos um pouco disso. Todos nós vivenciamos um pouco da crise de ansiedade, porque o mundo inteiro tá na palma da mão. Às vezes a gente tá aqui no celular, a gente tem coisa que a gente nem precisa ver, mas a gente vê, aí o coração dá um taque cardíacozinho, aí você fica, eita, meu Deus. Aí, daqui a pouco, vai pra outra cena, já é outra coisa, outra coisa, a gente vai acumulando aquele monte de informações. Meu amigo, a gente fica nervoso. Tem pra onde não, é muita informação na palma da mão, gente. Veja aqui, século, olha aí, século XIX, finalzinho lá do século XIX. Mas o jovem, já sentindo pressão psicológica, nós sentimos as crianças sentem, tá bom? Então, dentro desse contexto, meus amores, a arte, sem sombra de dúvida, foi a alavanca também dos próprios artistas. Pra não caírem nessa tristeza profunda. Olha, em 1929, período entre guerras, né, A gente teve a crise de 1929, uma depressão em massa. Tanto é que depois o governo dos Estados Unidos, olha, vamos às compras, vamos comprar, vamos pro shopping, vamos sair dessa tristeza, vamos sair desse momento. Essa relação do social, do contexto e a nossa psique, isso é uma constante. Quando tá tudo conturbado, nós também ficamos um pouco. E a arte é uma válvula, tá? Geralmente, quando a gente sentir essa pressão, vamos fazer arte, bora dançar, cantar, pular, se expressar, beleza? É uma modalidade que também nos permite ter terapias. E veja que a reflexão que ela nos traz é muito profunda. É ou não é? Muito profunda. Show de bola, galera. Meus amores, fiquem à vontade pra falar comigo, tá bom? Aqui mesmo, olha, o falvismo. Essa imagem era pra estar aqui, perdão. Olha aí, falvismo. Os princípios deste movimento eram o quê, galera? Criar sem relação com o intelecto e nem com os sentimentos. Tio, isso aí é totalmente o oposto do que a gente acabou de ver. Exatamente. No falvismo, tio, eu vou fazer um peixe. Você já fez seu peixezinho, meu filho? Pronto, terminei. Tá aí meu peixe. Tio, mas seu peixe é feio. Mas é meu. É meu peixinho. Tio, eu vou fazer uma casa. Você pegou lá. Lembra que a gente fazia uma casa, todo mundo assim, né? Aí, não, eu vou fazer uma parede. A gente fazia uma parede aqui, puxava aqui, bota a janela. A chaminé. Quando a gente queria enfeitar mais ainda, botava uma cerquinha aqui. Por trás da cerca tinha uma árvore. O falvismo é isso, a simplificação da forma. No meio de guerra, você não vai poder passar cinco, dez horas, dois anos, para fazer uma pintura. Então, há uma simplificação da forma devido ao contexto, essa frenética do contexto. Ele diz ainda, criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias, a cor pura deve ser exaltada. As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Então, eu fiz desenho aí, ó, aparecendo crianças. Para a gente lembrar que, quando somos crianças, somos falvistas. Desenhamos e pintamos sem se preocupar muito com essa questão estética, formal. Mas, sim, passar a mensagem. Beleza? Então, falvismo é a mesma coisa que feras. Por que feras? Porque pintavam muito rápido e, de uma forma simples, passavam a mensagem. Tá bom? Henri Matisse é um dos grandes nomes do falvismo. Tá? Não só do falvismo, mas das vanguardas como um todo. Olha, se você pintasse na academia de arte um rosto assim, você era criticado, né? Porque você não tinha aprendido a técnica. Não existe um rosto amarelo ou esverdeado. Mas o artista fez. E se você observar assim, ó, se você fechar um rosto, um lado do rosto dela com a mão, e olhar só com o olho, olha, só com um olho, né? Você vai ver que um lado é envelhecido, esse lado aqui, ó, ele é mais envelhecido, e esse outro lado, ele é mais jovial. Beleza? Então, falvismo, simplificação das formas. Cores puras. Veja que ele usa o vermelho, o azul, né? Com, com, sem muita mistura. Quase nenhuma mistura, na verdade. Olha aí também a dança, né? A segunda versão de Henri Matisse. Veja que os personagens... Parece homem, parece mulher. Né? Veja que eles estão numa espécie de dança, e os corpos estão contorcidos, um parece cair. Mas olha a simplificação da ideia, mas a mensagem ampliada. A dança, ela une, ela faz bem ao corpo, ela integra. Na antiguidade, era tida como um fenômeno ritualístico, mágico. Tá bom? Então, a simplificação, os corpos estão avermelhados, ó. Sem muita gradação, sem muita diferença de tons. Então, eles brincam com essa ideia da liberdade poética, da liberdade de criação. Lembrando, meus amores, que as vanguardas abrem essa ideia. Eu vou até escrever aqui pra vocês, ó. A liberdade poética. Quando você vai rimar, fazer poesia, hora ou outra, você usa palavras com erro de concordância, ou erro da fonética, né? Mas, de uma forma artística, isso é possível. Por exemplo, a prosódia. A prosódia é uma coisa interessante. Olha, tem muitas bandas que, quando vão cantar na letra, acabam usando o acento em lugar errado. Por exemplo, eu te amo. Aí, eu vou dizer isso numa música. Aí, a pessoa diz assim, ó. Eu te amo. É, eu te amo. Não é, eu te amo. Olha que diferença, né? Eu te amo e eu te amo. Isso é uma coisa simples. E, na liberdade poética, isso é possível. Você pode, sim, compor sua música, eu te amo. Tá bom? A mesma ideia, ó. A palavra lâmpada. Eu posso cantar ela, lâmpada, lâmpada, como lâmpada. O certo é lâmpada. Mas, na liberdade poética, eu posso dizer lâmpada. Beleza? Entenderam essa ideia? É esse princípio também que os artistas, na arte visual, acabam trazendo essa técnica para a sua pintura. Eles têm essa liberdade poética. Eles podem pintar um corpo todo de vermelho. Apesar de a gente saber que isso não é real. Beleza, galera? Liberdade poética. Vamos falar do cubismo. O próprio nome já traz essa sensação geométrica, é ou não é? Principais características do cubismo. Geometrização das formas e volumes. Renúncia à perspectiva. Não há profundidade tridimensional. O uso do claro-escuro perde sua função. As obras não precisam mais ter aquela ideia de volume. No volume que eu digo, do tom claro-escuro, onde você parece que a pele da pessoa fica mais nítida, fica em alto relevo. Isso é a técnica do claro-escuro. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Sensação de pintura escultórica. A pintura tem hora que ela parece estar em camadas. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. E nós vamos falar em dois tipos de cubismo. O cubismo analítico e o cubismo sintético. Tá bom? Guardem isso, galera. Cubismo. Geometrização das formas e volumes. Hoje, quando a gente vai estudar a química, né? A química molecular, as estruturas moleculares, você vê que tudo na natureza tem um desenho geométrico. Você chega lá num grão de areia, numa gota d'água, aí chega lá, tem uma cadeiazinha, tem umas ramificações, aí você vai ver, tá tudo enovelado com desenhos geométricos. Tá bom? Olha aí uma das obras mais famosas do cubismo. Les Desmoseilles de Avignon, Pablo Picasso. Les Desmoseilles, né? As Mulheres da Rua Avignon. Pablo Picasso, ele faz uma homenagem a essas mulheres, né? Mas, no fato, ele usa uma máscara africana numa delas. E isso gerou uma certa polêmica. Porque essas mulheres eram as mulheres da rua, da noite, as prostitutas, literalmente, né? E ele faz uma homenagem a essas mulheres. Antecedendo, olha aí, a Primeira Guerra Mundial ainda, ó. 1907. Tá? Veja que algumas parecem encarar o próprio pintor, né? Essas duas parecem estar encarando o próprio pintor. Essa aqui do canto direito, ela parece usar a técnica egípcia da frontalidade. Cabeça de perfil, tronco frontal, pernas de perfil e olho lateral. Então, Pablo Picasso, ele faz essa alusão à África, como um todo. Ao Egito, né? Trazendo informações culturais pra essa homenagem que ela fez às mulheres da Avignon. Porém, foi muito criticado. Porque ficou meio que pejorativo, naquela época, uma alusão à prostituição e à própria África. Tá bom? Então, ele foi muito mal interpretado nessa obra. E, de fato, essa mal interpretação gerou, foi uma, digamos aí, uma mídia, né? Hoje é uma das obras mais famosas do cubismo. A Guarnica também representa essa manifestação, né? Uma espécie de crítica ou revolta do Pablo Picasso ao bombardeio da cidade de Guarnica, galera. Foram mais de 12 horas caindo bomba do céu. E aí, tem pedaço de gente pra tudo quanto é lado. Tem cavalo sem o resto do corpo, espírito sem o corpo, mãe sem o filho vivo, o boi sem o resto do corpo, a espada sem o guerreiro, a cabeça sem o corpo. Enfim, há um destroço de guerra. Veja que o artista, ele pega todas as informações e coloca no único plano. Vamos melhorar ainda a percepção do cubismo. Imagine uma bomba destruindo alguma coisa. Aquela coisa fica em pedaços. Quando você vai remontar aquela coisa, botando tudo aquilo no único plano, você vai ter o cubismo. Imagine o quebra-cabeça. Você vai montar ele, mas você monta de qualquer forma. Peça em cima de peça, de qualquer jeito. Você vai ter um cubismo, uma aleatoriedade. As coisas a gente consegue identificar, porém não estão organizadas de uma forma lógica. Estão desorganizadas, num plano bidimensional. E aqui nós temos sim uma pintura cubista de caráter analítico. Beleza? Analítico. Por quê? Porque ele é mais simples. Não tem uma explosão de cores, não tem letra. Agora, olha aí um cubismo sintético. Juan Gris. É o artista cubista, né? Ele traz aí o jornal Le Figaro, um jornal muito famoso na Espanha, na época, né? E veja que seria aí uma natureza morta. Nós temos uma mesa. Olha aqui uma espécie de taça, ó. Aqui seria as frutas, né? A uva, só que a natureza morta. Qual é a crítica? Contexto de guerra. Cadê os alimentos? Cadê as frutas? É, nós sabemos que em períodos de guerra, essa questão dos alimentos, recessão, o povo não tem o que comer, não tem pra onde ir, não tem água, falta tudo. Tá aí a crítica, ó. O jornal noticiando as problemáticas sociais e a mesa faltando comida, literalmente. Qual é a diferença, meus amores, do analítico para o sintético? Veja que o sintético é uma explosão de cores. A sensação escultórica é como se uma coisa estivesse em cima da outra. A gente não tem profundidade, mas a gente tem essa sensação que está uma coisa em cima da outra. Uma sensação escultórica. Tá bom? Vamos falar aí no abstracionismo, galera. Abstrair é tirar a forma. Vamos botar isso na cabeça logo. Abstrair é igual tirar a forma. Então, os artistas já chegaram ao ápice, lá no realismo, no impressionismo, faziam pinturas perfeitas, parecendo fotografia. Só que aí chega um limite que eles cansam. Rapaz, bora agora parar de ser óbvio. Vamos fazer algo diferente. Então, o cubismo, ele já começou a mexer em mais de tal forma que depois vai gerar o abstracionismo. Tem hora que a gente quase não entende o cubismo, né? Deixa eu voltar aqui, olha. A gente fica olhando, rapaz, mas tem um pedaço ali, tô lendo aqui. Esse aqui a gente entende que tem um pedaço do um aqui e o lá, um pedaço do outro ali. A obra cubista, ela tende a ser assim meio despedaçada, eu vou usar esse termo. Mas veja que no abstracionismo, a gente não consegue identificar nada. Você não consegue ver ali uma mulher, um animal. A gente pode até pensar que tem algo ali, mas a gente não identifica. Você não sabe dizer o que é isso, porque foi tirada a forma. Tá bom? Nil, vamos dar um minutinho pra galera, só um minutinho pra galera anotar e rapidinho um abstracionismo. Já a gente volta, galera. Tchau. Beleza, galera? Então, meus amores, olha aí, abstrair é tirar a forma. Os artistas chegaram ao ápice do realismo, com técnicas incríveis, imagens muito precisas. E isso cansa. Como eu falei pra vocês, essa liberdade artística, ela é marca também aí dessas vanguardas europeias. Show? Olha aí, o abstracionismo sensível ou informal. Veja que a gente tem aí algumas formas geométricas organizadas de tal forma que tem uma simbologia a mais. Olha o vermelho a tonalizar essas estruturas, né? Como um derramamento de sangue, por exemplo. Poderíamos associar a essa ideia. Outra coisa, a guerra, no início, ela é organizada, mas depois ela perde o rumo, né? Toda guerra, ela é organizada na ponta do lápis. Por isso que tá aí a obra, ó. Sobre as pontas. Vasile e Kandinsky. Kandinsky, como queiram. Tá bom? Então, a obra tem uma referência dessa relação de organização e depois da própria perca da organização. Quando a gente fala abstracionismo sensível e informal, é justamente essa ideia da sua necessidade de interpretar isso. Você tem que ter o contexto. Se você pegar uma obra abstrata e não sobrar o contexto, aí é que a gente fica perdido mesmo. Ninguém entende nada. Beleza? Olha aí, árvore em flor, Pietro Mondran. A gente não vê a árvore, muito menos a flor. Mas parece que a árvore foi desintegrada, né? Não parece um carvãozinho, uma poeirinha? Ele tirou a forma da árvore em flor. Olha que interessante. Tá bom? Veja que a inspiração, o contexto é guerra. Os artistas utilizam isso como elemento na sua composição. Uma variante do abstracionismo é o neoplasticismo. Onde as composições, galera, ele diz aí, ó, as cores e as formas são organizadas de maneira que a composição resulte apenas na expressão de uma composição geométrica. Então, nós temos esse quadro aí que só gera pra gente uma sensação de uma organização de quadrinhos, retângulos. Mas qual é a mensagem aí? Ela é um automatismo geométrico. Você poderia até pegar uma simbologia das cores, porque houve muitas mortes, campos de muita tensão, luto, né? Feitiço, paz. Se a gente pegar a ideia das cores como simbologia, tudo bem. Agora, a forma em si é abstrata. Com o apelo geométrico, né? Nesse caso, nós chamamos de neoplasticismo. Quando você olhar pra uma obra que você vê que não entende nada, e ela tem muitas figuras geométricas, geralmente ela é neoplástica. Tá? Vamos falar do dadaísmo, galera. Dadaísmo nos lembra a incoerência, o absurdo, o caos, a desordem. Que foi o que viveu a sociedade no século XX e não poderia fazer nada pra evitar uma guerra. Porque estavam vivendo um capitalismo desenfreado, né? Então, dadaísmo, sua proposta é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas. E fosse apenas o resultado do automatismo psíquico. Selecionando e combinando elementos por acaso. Olha que interessante. Esse selecionando e combinando elementos por acaso é a técnica dadaísta. Imagina aí você pegar na sua mochila na escola, tirar um objeto e você apresentar na turma, explicando por que aquilo é arte. Há um aleatório, uma incoerência, uma desordem. Beleza, meus amores? Então, politicamente, firma-se como um protesto contra uma civilização que não conseguiria evitar a guerra. Todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero, é meu, é meu, é meu. E aí gera confusão, né? Beleza? Olha aí obras dadaístas. Marcel Duchamp, um dos grandes nomes do dadaísmo, ele traz aí a obra Fonte e a Roda de Bicicleta. A Fonte é um mictório invertido, né? Tal qual ele assinou a IR Multi, 1917. Só que o local do xixi ficar era aqui, né? O pipi. Se você imaginar colocar este pipi aqui, ele vai cair nos seus pés. Veja que ele faz uma alusão a uma própria autodestruição, né? A gente, por exemplo, aqui em Teresina, temos vários shoppings na beira dos rios. Que os rios ficam fedidos demais. Não só do shopping, mas de todos os esgoto que caem no rio, né? Então, é uma alusão a essa modernidade e também a uma problemática urbana. A gente viu que a Revolução Industrial gerou muitas doenças. Hoje nós vivemos épocas já bem mais avançadas e melhores, porque passamos por aquelas épocas, criamos remédios, antibióticos, vacinas e etc. Para chegarmos até os dias de hoje. Sanas e salvos, toda uma adaptação. Assim como ele traz aqui, olha a roda de bicicleta. O que que essa roda de bicicleta quer dizer, galera? Uma roda de bicicleta que não tem borracha, que não tem freio. Se eu triscar nela aqui e rodar, ela não para mais. Associada à sociedade que não poderia evitar a guerra. A sociedade estava desenfreada. Ela não poderia parar. Então, com esses elementos, ele faz uma associação à própria sociedade. A quantidade de pessoas amputadas ou cadeirantes num pós-guerra. Tem um filme interessante que mostra isso de uma forma bem engraçada. É o Forrest Gump. Onde tem lá um tenente deles que pisou numa mina e acaba perdendo toda uma perna. Então, essas marcas, elas deixam no artista inspirações para reflexão. As obras dadaístas, elas são conceituais. O dadaísmo, ele é conceitual. O que isso quer dizer, tio? É arte da mente. Você vai ter que procurar informações para fazer entender as obras dadaístas. Olha aí o presente do Man Ray. Quem quer passar a roupa com um ferro desse, galera? É uma crítica à roupinha engomadinha, né? É uma crítica à moda. A moda, geralmente, ela impõe padrões. Ela faz com que a gente compre, mesmo sem necessitar. Beleza? Show de bola, né? O surrealismo. O surrealismo vai trazer a ideia do sonho, da imaginação, do inconsciente e do subconsciente. O rosto da mãe Wesley de Salvador Dali, veja que é uma cortina, uma mesa, um tapete, quadros, como se fosse, literalmente, um sonho. Olha aí a persistência da memória. É uma das obras mais famosas do surrealismo. Beleza? Lembre-se que quando a gente está sonhando, galera, essa relação de tempo, geralmente, ela fica perdida. A gente não sabe dizer se o sonho é 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, 10 horas do dia. A gente não sabe dizer isso. Geralmente, os sonhos ou acontecem num claro ou num escuro, mas não existe hora lá, né? Então, veja como o artista traz essas percepções do sonho para a pintura, para a arte. Sigmund Freud usou bastante artistas em seu ateliê, no seu consultório, perdão, para poder pintar sonhos dos seus pacientes. Olha que show! Olha aí um café no lago de Vladimir Kush, uma pintura também surrealista, como se o lago fosse um ovo. As árvores fossem garfos, né? Aqui a família, o pessoal, como se fosse um bacon, sei lá, presunto. Olha que interessante, né? Esse é o surrealismo. O futurismo vai trazer a ideia das máquinas, da velocidade. Olha aí Humberto Bottione com a carga de lanceiros. E parece que eles estão todos correndo numa velocidade incrível. A ideia não é mostrar os lanceiros, mas a velocidade deles. Por isso que ele diz, os futuristas saúdam a era moderna, aderindo entusiasticamente à máquina. Então, todas as pinturas futurísticas vão relembrar, olha aí, a velocidade, o movimento. Tá bom? Galera esperta, eu vou deixar aqui um abraço grandioso para vocês. Desejando a todos um final de semana que está chegando aí maravilhoso. e pé direito para a gente fazer esse segundo semestre aí, tá? Com carga máxima. Beleza, galera? A gente se encontra na próxima quinta-feira. Um abraço no coração de cada um. Valeu, galera. Show! Até a próxima.